É difícil encontrar um gamer que não goste de ver seus games preferidos no cinema. É uma pena que essa vontade normalmente acompanha uma frustração quando os jogos realmente chegam até lona. Seja por falta de fidelidade ou por histórias simplesmente absurdas, filmes baseados em videogame normalmente não são legais. Por outro lado, algumas desenvolvedoras já fizeram ótimos trabalhos na produção dos chamados vídeos live-action, curtas ou pequenos comerciais que levam seus principais personagens ao mundo real. Enquanto alguns são bem empolgantes, outros são simplesmente bizarros. Vamos começar com um tiroteio intenso, promovido pela Ubisoft. Para divulgar o Tom Clancy's Ghost Recon, Future Soldier, a empresa criou um curta-metragem que mostra a derrubada de um governo tirano. Com belas imagens e efeitos especiais, o vídeo mostra que a alta tecnologia é uma bela aliada das boas e velhas metralhadoras. Falando em tiroteio, há também a série de comerciais e vídeos feitos para promover Halo 3. Com direção de Neil Blomkamp, conhecido por Distrito 9, as cenas mostram o combate intenso das tropas da UNSC, sendo massacradas pelos inimigos enquanto aguardam a chegada de Master Chief. Preste atenção nos detalhes, como figurino e efeitos especiais. Tudo para fazer com que os olhos dos fãs brilhem de emoção. A Capcom também levou o combate intenso entre Nero e Dante para o mundo real. Em uma série de vídeos feitos para divulgar Devil May Cry 4, os dois personagens combatem ferozmente dentro de um bar. A ação causa terror nos boêmios que estavam presentes no local e deixou os fãs da série muito contentes. Outros vídeos produzidos por desenvolvedoras servem para adicionar mais detalhes às tramas dos games originais. É o caso, por exemplo, de uma série de curtas criadas para promover Resident Evil 5. Nas imagens, Chris aparece atormentado pela ameaça constante de zumbis e armas biológicas da Umbrella. A história de Giovanni Auditore, pai de Ezio, ganha espaço em Assassin's Creed Lineage, filme que serve como prelúdio ao segundo jogo da série. Na trama, ele deve chegar ao fundo de uma conspiração que pretende acabar com a paz na recém-unificada Itália. O curta também foi a primeira tentativa da Ubisoft no mercado cinematográfico. e a empresa promete muito mais para o futuro. Já nesse comercial de Metroid Other M, Samus Aram aparece refletindo sobre sua vida como caçadora de recompensas. Apesar dos belos efeitos especiais, com gráficos até melhores do que os vistos no próprio game, a redação do Baxa que Jogos só tem olhos para a beleza da atriz que interpreta a personagem. A transformação de personagens de games em figuras de carne e osso, porém, também podem render situações bizarras e bem engraçadas. Veja esse comercial de Super Smash Bros. e responda. O que está acontecendo com os personagens? O narrador, inclusive, afirma que há algo de muito errado no mundo da Nintendo. Realmente, não podemos discordar. Para terminar, vamos fazer uma homenagem aos anos 90. Naquela época, para que qualquer coisa ganhasse caráter épico, era preciso um número musical. Essa regra foi levada ao pé da letra pela Nintendo no comercial japonês de The Legend of Zelda A Link to the Past. Então, vamos dançar com o Ganon. Não deixe de conferir o artigo completo no Baxa que Jogos e até nosso próximo vídeo.